Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de make-up declutter, um vídeo que eu fiz duas vezes na vida e devia fazer mais vezes porque eu tenho bué tralha. Portanto, hoje, vocês não vão ver a minha cara porque assim eu estou de pijama, o bom destes vídeos é que eu posso fazê-los de pijama desmaquilhada e é exatamente isso que vamos fazer, porque aqui o que nós queremos é tentar tirar alguns produtos da nossa maquilhagem, portanto um autêntico declutter que no belo do português é livrar-nos de tralha. No caso, eu tentei livrar-me de muita tralha e não consegui. Este é o vídeo número 1. Vamos ter, portanto, parte 1, que é este, que, para quem não conhece a minha coleção de maquilhagem, se calhar isto não vai fazer sentido, mas eu tenho este móvel, que é do IKEA e, obviamente, eu vou deixar na descrição os vídeos de make-up collection. Aliás, o vídeo de make-up collection deste ano e do ano passado, vocês podem primeiro ver a minha make-up collection para depois, se calhar, fazer mais sentido ver este vídeo. Hoje vamos fazer, na parte 1, o declutter deste móvel todo, sendo que eu não mexi aqui em máscaras de pestanas nem nada porque as minhas máscaras de pestanas são só estas que estão aqui neste copo. Portanto, e pá, tenho estas assim do lado, mas não é nada de especial, portanto. Tudo o resto que está nas gavetas, eu fiz de declutter aqui convosco, que tentei-me livrar, acima de tudo, de produtos que ou acho que estão muito antigos, ou acho que estão estragados, ou acho que estão secos, ou que não gostei de todo e mais vale passar por uma amiga ou alguém conhecido que dê mais uso e melhor uso do que eu, que tenho muita tralha. E, portanto, hoje o que vamos fazer neste primeiro vídeo é isso mesmo. Portanto, o vídeo vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar pela gaveta de olhos. Aqui é assim, em termos de pigmentos, eu também não tenho muitos que se note, portanto, eu acho que os pigmentos vão ficar todos, até porque eu tenho tipo... Imaginem, tenho 4 pigmentos grandes e 5 pigmentos pequenos, portanto, aqui eu vou deixar tudo. Em termos de brow products, este Anastasia tem 1 ano, nem isso. Acho que ela tem tipo 1 ano, no máximo. Este Revolution também tem pouco tempo. O meu quebrow, este está novo, eu ainda nem usei. Eu vou fechar o abril para vocês verem, portanto, este está por usar. Pá, não o vou mandar fora. Aliás, eu não o comecei a usar ainda, porque eu não quero que ele se estrague. Porquê? Porque o que eu tenho que acabar assim do género agora é este Deep Brow Pomade da Anastasia, que ainda não está seco, portanto, embora ele já tenha bastante tempo, mas ele ainda não está seco, portanto, eu vou continuar a utilizá-lo. E este Brow Cycles da W7 deve ter põe em um mês ou dois. Em termos de isto, vai ficar tudo bem. Aqui este gesso, sobrancelhas também estão todos bem. Acho que eyeliners também, a menos que tenham secado os da MAC, os outros são cake, portanto, é pó, a menos que eu junte água é que eles ficam... Já, este da MAC Fluidline está excelente e este Fluidline, mas noutra cor, também acho que está muito bom. Tenho que usar mais isto agora. Já, este estão a ver, isto está quase novo, ainda está a brilhar e tudo. Portanto, em eyeliners também fica tudo. Aqui, eye primers. Eu tenho sem dúvida que acabar este também vai acabar e este também. Deves dizer que acho que me vou desfazer deste da Chanel. Vou passar para alguém, embora ele esteja quase cheio. Eu não sou grande fã deste eye primer, tipo, amo montes de produtos da Chanel. Este não foi um produto que funcionou para mim, portanto, este vai para declutter. Os outros acho que podem ficar todos. Ainda não dei muita chance a este. O zero de duas ou três vezes não me pareceu mal. Este também poucas vezes e o daqui que também poucas vezes. Acho que lhes vou dar mais chances, porque, na verdade, os que eu uso quase sempre são estes quatro, que são os meus favoritos. Sendo que estes dois são os melhores. Mais este. Este assim. Pronto. Este da Corazon, eu também experimentei o duas ou três vezes e ainda não lhe dei grandes oportunidades. Portanto, olha, sinceramente acho que em eye primers vai ficar assim. Já me desfiz de um que não amo, portanto, acho que já não está a modo todo. Aqui nos lápis eu acho que me vou desfazer de alguns. Antes dos lápis, tenho aqui os produtos de sobrancelhas. Aqui é tipo pincel, cenas de pincel, portanto, estão todos bons e novos. Este Brow Styler é o produto que eu menos gosto daqui, mas ele já não tem assim muito, acho que eu, por acaso, ainda tenho menos. Não, mas vá, isto eu dou a cabo disto rapidamente. Portanto, olha, este também fica. Vê se eu acabo. Este outro da Benefit é novo. E aquele gel de sobrancelhas da Chanel. Pá, é um gel de sobrancelhas, ele está muito bem e não tem assim tanto tempo, portanto, também vou manter. O que eu não gosto assim muito é este lápis. Eu não gosto do tom deste lápis de sobrancelhas do Karl Lagerfeld com o Model Co. Portanto, olhem, acho que este vai para declutter. Alguém vai dar melhor uso do que eu. É só mesmo porque o tom não é mesmo a minha cena. Portanto, olhem, fica assim em termos de lápis. Fá-tão aqui alguns lápis, mas bem. Isto é, eu tenho algumas coisas também na minha bolsinha de dia a dia. Este é o que me vou desfazer. Eyeliner's temos boés. Aqui nesta parte de baixo são os meus favoritos. São tipo os chanéis da vida e os NYX e os colorpops. Estes provavelmente ficam todos porque são tipo os que eu mais gosto, literalmente. Acho que aqui, pá, NYX Epic Wear são ótimos. Estes são todos Epic Wear, estão a ver. O Colourpop Cream Gel Liner eu gosto de boé também. Estes são todos Chanel, portanto, isto fica tudo. Estão todos bons, relativamente recentes. Estão todos boeda cremosos, portanto, estes ficam todos. Aqui na parte de cima é que eu acho que eu tenho que desfazer de alguns, porque há aqui alguns que estão e que são muito antigos e já estão boeda secos. Portanto, aqui, vamos lá ver que eu aqui tenho que desfazer de alguma coisa. Estes ficam todos aqui por baixo e cabem todos aqui. O ideal é eles ficarem aqui nesta divisória do meio e não se misturarem. Este da Colourpop também pode vir para aqui, porque também entra aqui bem ainda e é Colourpop e também não me desfaço. Ok, NYX, outro da NYX que eu gosto de boé também fica. Este da L.A. Girl eu também gosto de boé, eu acho que ele ainda está bom. Eu vou fazendo aqui suados para ver a cremosidade deles. Isto já está um bocado fixe. Ah não, mas ele entretanto ficou fixe. Está bom e tem que ser afiado, sinceramente. Depois, tem este da Chanel dourado. Este já tem uns anos. Olha, mas estava da cremoso. Ok, este fica. Depois tem um colo também da Chanel daqueles mais antigos no tom rouge noir. Ainda está ok. Se bem que eu tenho um muito parecido dos que eu mais gosto, que são os retráteis. Portanto, olhem, acho que este rouge noir vai à vida só porque é destes da FIAR e eu prefiro os retráteis. Este aqui, eu acho que isto é capaz... Este é novo, este tem tipo... Olhem, outro da NYX que eu adoro. Estes são boé de fixe. Gosto mesmo, é. Se calhar estes da NYX que eu fiz aqui para baixo passam ali para cima porque faz mais sentido, não é? Acho que sim, ficam só os da Chanel dourado e as cores da Colourpop. I think it makes sense, right? Ok, voltemos. Este está bom porque eu tenho há pouco tempo. Este daqui que eu sei que é muito antigo. Ih, já está assim com um aspecto esquisito. Pá. Honestly, eu tenho outros lápis. Tenho outros lápis assim, mais ou menos desta cor. Portanto, este eu vou-me desfazer dele. Este da quem disse Pernice Preto. Isto não tem um ano sequer e é um lápis ótimo. Já olhem, só com cremoso ele está. Está mesmo fixe. Portanto, este ainda fica. Este da Rimmel é um dos meus lápis mais antigos, mas ele continua a funcionar. Na verdade, ele está um bocado seco. Já. Não, estão a ver? Já está a desfazer-se. Este vai para o lixo, nem é para declutter. Este vai para o lixo. Vai para os terminados, embora não tenha sido completamente terminado. Colourpop again. Ok, o Icon. Estes têm todos os seus anos. Este está ótimo. Este azul, uau, que lindo. Tenho que usar mais vezes. Está mesmo bom. O preto, vamos ver. Pá, estes da Icon estão ótimos. Andam lá. Este castanho também está bom. Este da Guerlain é muito antigo. É um dos lápis castanhos que eu mais uso. Olhem como é que ele está. Isto vai para o lixo, barra, terminados. Não dá. Isto já está assim meio esquisito. E não é boa ideia. Este Dory Flame eu adoro. É um dos meus lápis pretos favoritos de sempre. É boida cremoso. É boida cremoso. É muito fixe. Ainda está bom. Também vem para aqui. E mais estes dois da Icon. Se formos pelo padrão dos outros dois, também devem estar bons. Este está um bocadinho mais seco, mas é só a camada inicial. Tem que ser afiado também, mas acho que ainda está fixe. E por fim este azulão que está perfeito. Uau. Tenho que usar mais estes lápis. Livrar-me-nos de quatro, cinco. Quatro lápis. Not bad. Já te cabe aqui tudo um bocadinho melhor. Aqui, os glitters são todos novos, sinceramente. Este vive é novo, como vocês sabem. Eyeliners. Este é novo também da Anastasia. Este também é novo. Eu acho que o mais antigo é o Tattoo Liner, este pequenino, que já não sei se tem muito. Já não está completamente preto. Estão a ver? Está assim meio translúcido. Se calhar sabem o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui desta gaveta e vou pôr na minha bolsinha o necessaire de dia a dia para ver se focar, porque ele já não deve ter muito. Portanto, olha. Este até vem aqui para o lado, que é para ser terminado, porque tem prioridade, versus os outros. Este de Dior também já tem uns anos, mas acho que ele está excelente. Tem tipo dois anos, mas está bom. Estes são novos. Estes são novos. Este é novo. Este é novo. Bom, este Signature da Chanel também acho que já tem o seu tempinho, mas deixem-me ver como é que ele está. Também já não tem muito. Este também já não tem muito, mas mesmo assim, olhem que está mais preto que o da KVD. Vou deixá-lo aqui. Será a prioridade logo a seguir a acabar com o da KVD. Toma-me fora, lá lá lá. Este eu não gostei nada. Eu este experimentei em vídeo e não gostei nada. Portanto, isto vai para declutter, sem dúvida alguma, porque, pá, não dá. Não gosto. Não ativo com ela. Estes líquidos da Chanel não têm sequer um ano. Estes idem. Este é o Ethan Wild. Eu acho que usei-o poucas vezes, embora ele já seja relativamente antigo, mas eu acho que não o usei muitas vezes. Portanto, ele deve estar ótimo. Já, está excelente. Pronto. Ok. Em termos de eyeliners, livramos-nos de um. Pronto, não foi incrível. Mas meti um na bolsinha das prioridades para ser, tipo, dos próximos a serem utilizados. Portanto, olha. Not bad. Aqui não fiz grandes avanços. Vocês podem dizer que, tipo, Rita, devias ter que livrar mais coisas. Já, pois vai. Não deu. Not yet. Mas pronto, está tudo bem. Passamos, então, à próxima gaveta, que eu acho que ainda me vou levar de menos coisas, porque é uma gaveta basicamente de glitters. Ai, meu Deus, desculpem. Vai ser muito difícil. Eu devo-vos dizer que acho que aqui, só se forem sombras... Desculpem, eu estou-vos a mexer ao mesmo tempo. Isto não é nada profissional da minha parte. Só se forem sombras cremosas, porque de resto vai ser complicado. Imaginem. Tudo que é pós, eu acho que está relativamente bom, a menos que esteja com aspecto seco. E eu acho que tenho poucas coisas com aspecto seco, porque vou mexendo nas coisas de vez em quando. Isto é de sombras em creme, nalá, lá. As da Stila, no máximo, seriam as que estariam mais secas, mas eu livrei-me de uma há pouco tempo e acho que estas ainda estão boas. Deixem-me lá ver. Esta aqui, que é das mais antigas. Ah, olhem. Esta está seca. Já não sai praticamente nada. Portanto, olhem. As sombras da Stila têm este problema. É que secam com uma facilidade absurda. Vai para os terminados, porque já não vai dar para usar nada. E estas duas é que eu acho que devem estar boas, espero eu sinceramente. Esta também já não está a grande espingar. Eu tenho que lhe dar um bocado de prioridade e a Kitan Karma. Esta Kitan Karma não tem muito tempo, portanto é bom que esteja boa, porque ela deve ter tipo um ano de estante. E a Kitan Karma está excelente. Lá está, estas Stila são tão boas, mas elas secam com uma facilidade abismal. Esta Lime Crime é linda. Esta Candice Bernice também é nova. Estas da Chanel também são relativamente recentes. Isto é tudo coisas novas. Ok, aqui os cremes é que me preocupam mais. MAC Soft Oker. Ainda está cremoso. Eclair. Isto já está a começar a secar. E agora. Esta Eclair está a transferir muito pouco e já está a soltar-se aqui dos cães. Portanto, esta vai para os terminados. Embora não esteja nem a meio, é com muita pena minha, mas olha, assim não vai dar, né? As sombras em creme têm este problema. Tipo, é lindas e tal e tal, mas secam com uma facilidade estúpida. Este preto está novo, ainda nem sequer o experimentei. Isto é bom para fazer smokey eyes. Pode ser que agora no alumínio eu me metam nisso. Ah não, esta ainda está boa, curiosamente. Eu tenho que usar-la mais. Como é um tom tão frio, eu uso-o muito pouco. Este é o tom Stormy Pink, eu não sei se ainda fazem isto. E esta deve ser a minha favorita. Exato. Não, Vintage Selection. Esta é a minha favorita. Se calhar eu pus na minha bolsinha. Ah, não, está aqui. A minha favorita é a Roundwork. Esta também ainda está boa. Uau! Ainda está ótima, aliás. Estão a ver, tão linda. Esta é a Vintage Selection. Ok. Hourglass é novo. Aquela de Elf é muito antiga, mas eu usei há relativamente pouco tempo. No máximo serão estas da Chanel que estarão secas. Portanto, aqui, olha, ainda está bom. E esta azul, eu usei tipo duas vezes, mas também ainda está ótima. Portanto, olha, a minha mão está a ficar com qualquer coisa de espetacular. E viva aos Makeup Wipes, que é nestes dias, nestes momentos que eu os uso. Portanto, olha, também não fiz grandes avanços aqui, mas é o que é. Livrei-me de uma. Já não foi grande coisa, mas olhem, perdoem-me. Uma, não, duas. Uma Stila e uma em pote da MAC. Pronto, está ótimo. Ora bem, agora vim para a gaveta das paletas. É assim, eu fiz um declutter disto há muito pouco tempo. Antes de fazer a Makeup Collection, eu livrei-me de algumas paletas. A maior parte foram de paletas pequeninas, mas sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que aqui eu não me quero desfazer de nada. Eu acho que a única que eu me desfazia, eventualmente, seria esta. Porque é uma das minhas mais antigas, que é da Makeup Revolution. Mas eu, às vezes, dou para mim a querer estes mattes assim, castangos esquisitos. E, portanto, não é muito comum eu precisar e querer isto. Mas, às vezes, eu quero e uso. Portanto, olhem, é assim. Eu sei que vocês esperariam melhor de mim. E eu própria esperaria melhor de mim. Mas eu vou ficar como estou. Lamento. Vai, vai, vai. Tipo, não dá. E acho que aqui na de baixo vai ser exatamente a mesma coisa. Até porque esta não tem muitas coisas. No máximo, se eu me livraste de alguma, seria esta aqui. Que é a minha mais antiga. E eu já usei bué, 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 bué. Aliás, dá para perceber. Eu acho que isto ainda poderá dar jeito no inverno. Eu gostava de usar um bocadinho mais. Portanto, olhem, aqui também vou ficar como estou. Lá está. Eu, antes de fazer a Makeup Collection, eu dei um jeito a estas duas das paletas. Porque eu não estava a conseguir que as paletas covessem mais. Portanto, olhem, estas ficam assim. I know, I shouldn't. Mas bora. Next. Ok, agora vimos a uma parte muito problemática. Porque eu tenho uma pancada grave com bases, como dá para perceber. E isto não vai ser nada fácil. Porque, assim, se eu não me livrar de nada, isto é um declutter ridículo, não é? Tipo, para que é que fizeste um vídeo sequer, Rita? But also, custa-me muito livrar-me deste tipo de produtos. Porque eu adoro produtos de pele. É assim, Chanel não vai acontecer. Esta está fechada, esta está fechada. Estas estão as duas, tipo, quase a meio. Esta Yves Saint Laurent é excelente. Nars, Luminous. Chanel, Chanel adoro. Esta da Essence também é fixe. Dior, Air Flash, Naked. Sabem que se calhar que eu me livraria seria esta. E me livrarei. Eu não sou fã desta base, sabem? Já, eu acho que vou passar isto para alguém. Tipo, eu tenho a certeza que alguém vai querer esta base. Será que eu devia dar mais uma chance? Esta eu não sou grande fã. Vou pôr de lado para ver se dou outra chance e depois, se não gostar mesmo, tipo, passo para alguém. Esta eu não uso muito aqui, como não é porque seja má. Ah não, esta aqui eu detesto. Esta eu vou me livrar mesmo, desculpem. Eu vou dar uma chance à outra. Ainda não me vou livrar mesmo da outra. Esta eu vou me livrar. I'm sorry, eu não gosto disto. Estas da Blu Air estão, tipo, no fim. O pessoal vai ficar com uma. Eu tenho sempre boa da Blu Airs. Mas, assim, ao contrário, porque eu não vou chegar até ao fim. Depois vou ficar aqui com dois buraquinhos e posso pôr estas. Collection, Colourpop, Colourpop, The Ordinary. Isto é tudo boa da Fiche, MAC, L'Oreal, da Vida. Gosto muito. Aqui também gosto de tudo. Isto é muito complicado, gente. Isto é muito complicado de desfazermos do que é que seja. Muito complicado. Eu esta aqui, sabem que eu raramente uso esta. Primeiro porque o tom está muito claro para mim. E segundo porque isto tem mesmo boa cobertura. Eu não sei se não é de dar isto a alguém. Vou pôr de lado para ver se alguém quer. Caso contrário, eu volto para aqui para a coleção. Mas eu vejo que isto vai ser difícil eu acabar esta base porque eu já a tenho há bastante tempo. Eu não uso esta base há mais de um ano e tal. Portanto, é grave. Embora eu acho que ela seja boa, tipo, só que tem tanta cobertura e eu às vezes, tipo, é tomates para mim, sabem? Portanto, olha, vou pôr de lado também. Três bases de lado, ok? Tipo, feel proud. Aqui nos primers. Este eu não sou grande fã, portanto eu vou-me livrar deste. Este Thomas de Fish. Ah, eu este também não sou grande fã. You better work the essence, yeah. Também me vou livrar deste. Não sou fã. Estes adoro todos. O daqui que eu é o que menos gosto destes todos, mas também gosto dele. Aquele do Urban Decay é um bocado lixado às vezes de usar porque ele seca tanto a pele que às vezes depois fica difícil trabalhar a pele a seguir. Mas eu gosto dele, portanto, olha, vou-me ficar assim em termos de primers mates. Estes luminosos vai ser lixado porque eu gosto destes todos. Todos. Yeah, não. Aqui fica tudo como está. Até este da Catrice gosto de boé. Charlotte. O três cenas da Pixi. O novo da NYX. Lá atrás da Chanel. Mais um na OD. Yeah, aqui está tudo bem. Olha como é que isso para os fixadores. Eu acho que tem um na minha linha. Mas pronto, está assim. Não me livrei de grande coisa, eu sei. Livrei-me disto, ok? Not bad. Pronto. Esta vou dar outra chance, ok? O resto vou ver das minhas amigas quem é que quer. Ok, por fim temos a gaveta dos pós. Eu até me vou sentar aqui ao lado dos pós. É isto que isto já é quase no chão. Então, isto... Isto é assim, os pós e os iluminadores. Aqui é muito complicado de livrar-me porque estes são produtos que duram anos e anos e anos. Os pós, a menos que fiquem com uma fórmula muito diferente, duram um bom tempo. Imaginem, eu por um lado queria-me livrar deste da Bec e queria comprar um novo. Porquê? Porque este é o Champagne Pop, que é um dos meus iluminadores favoritos de tudo sempre. E olhem como é que o meu está. Estão a ver? Acham? Isto é uma coisa bonita de se ver. Tipo, não é? Principalmente de um iluminador tão lindo. E vocês dizem-me, Rita, porquê que não andes com álcool? Por acaso é uma boa ideia. Vou fazer isso. Mas imaginem. A maior parte das pessoas que eu conheço que têm este pó, diz que isto aconteceu. Ou seja, eu acho que os pós são muito... Ou são muito cremosos, ou são pressionados de uma maneira tão suave que não se aguentam muito bem nas suas canetas. Portanto, a minha sensação é... Eu vou unir isto e ele vai fazer a mesma coisa. Mas eu tenho ali álcool para casa e, portanto, vou fazer isto. Na verdade, a Bec também já não existe como marca. Eu acho que este Champagne Pop não foi dos que foi comprado pela Smashbox. Para além disso, ele está bom, só que eu não o uso por razões... Olhem, vou-vos ver o que é que eu me vou livrar aqui. É raro é utilizar este pó iluminador da Revlon. Isto na altura, quando saiu, que eram os tipo... Era imitar basicamente os Shimmer Bricks da Bobbi Brown. Isto era tipo a última melhor cena, a beira e tudo. Mas eu raramente uso isto. Portanto, eu vou passar isto para uma amiga, porque de certeza que alguém vai dar mais uso a isto. Eu já não uso este género de tons. E assim, até posso passar outro iluminador para aqui. Por que é que eu não uso mais aqui? Eu uso tudo aqui. Este iluminador é lindo, by the way. Quem não comprou ainda este iluminador de R$2,99 em liquido, está a perder mesmo. E este é bem da giro para quem tiver pés escuras. Eu só o comprei por causa da edição limitada do Rei Leão, que é tipo o meu filme da Disney favorito. Ever, ever, ever. E eu tipo até a caixa guardei. Aliás, guardei uma caixa. Só que é uma porcaria para abrir isto. Vocês estão a ver que eu estou struggling, não é? Ok. Já está aqui. Isto obviamente não dá para o meu tom de pele. Eu vou utilizar quando me aquilhar para o seu escopelo mais escuro. Mas eu tinha que ter porque é Rei Leão. Não tem que ir para a Revolution em Rei Leão. Olha só. Tipo de Simba. E de Simba. É lindo. E pá. Pronto, Rei Leão é Rei Leão, não é? Se calhar passo este aqui para... Já, se calhar vou passar este para o buraco do da Revlon. Embora ele seja um bocado grande, mas ele entra aqui. É mais ou menos no mesmo tamanho do da Vivi. Fica assim de lateral. Aqui não vou lembrar de nada. O Chanel Saletant está mesmo a acabar. Estes produtos líquidos são todos praticamente novos. Os pós gosto de todos. Não é aqui. Eu acho que não é aqui nenhum pouco. Eu não gosto, sinceramente. As paletas da Seek também são ótimas. Este da Illamasqua. Oh my God. É tipo grande eliminador. Tipo grande eliminador em todos os aspectos. Tipo em tamanho e em ser bonito. Este, eu não sou grande fan. Este está Heartbreakers. Por causa do tom, porque ele é assim meio roçado. Se calhar vou passar para uma amiga. Eu utilizei duas vezes. Vou passar para uma amiga, que eu sei exatamente que amiga minha que vai gostar disto. Portanto eu vou passar isto para uma amiga. E o packaging acho um bocado fleiro, um bocado piroso, não é? Tipo é querido, mas ao mesmo tempo é meio piroso. Está ali pó derramado por todo lado. Ok. E assim já entram aqui os pozinhos pequenos. Já. E este também, que é banana, também pode vir para o que já entra. Pronto. E acho que não tenho mais nada para me livrar. Tipo não me vou livrar de mais pozos, porque eu gosto de todos. Tenho aqui vários pozos a acabar e tenho aqui pozos a deitarem pozos a deitarem pozos por fora. Mas acho que assim ficou melhorzinho. Tenho que arranjar uma solução. Sabem que eu estava a pensar de comprar outro model para a maquilhagem? Eu sei. Isto está a incentivar o meu consumismo. Mas para dividir tipo os produtos em creme e não sei o que. Porque está aqui um produto em creme. Está aqui produto sem creme. Está tudo assim meio misturado e não estou a gostar como isto está. Então vou fazer um bocado de confusão. Fora isto. Acho que deste lado da make-up está tudo. Não tenho mais nada para me livrar e gosto de tudo. E acho que fico com tudo. Portanto, a parte 1 deste make-up declutter. Espero que não seja muito longa. Pelo parecer do que eu acabei de gravar não me parece que seja longa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, o próximo vídeo é o make-up declutter número 2. E esse sim provavelmente vai ser mais longo. Portanto, o que eu avancei rápido neste vídeo provavelmente não vou avançar no próximo. Porquê? Porque no próximo vamos ter 50 mil batons que eu vou ter que cheirar e experimentar. So it's gonna take a while. Portanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.